Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou começar aqui, ó, vou confirmar o jogo, continuar e confirmar, agradecemos, download, não, não. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Viviane Fernandes trazendo mais uma dica de games do Play Store. E esse aqui é o flashback, é piscar de olhos, se eu não me engano, flashback, é Enigmas Divertidos. Vamos entrar aqui pra ver como é que funciona esse game. Vocês vão ficar ouvindo aí um cachorrinho latindo no fundo, é minha filha que tá brincando na sala. Eu tô aqui, né, um pouco isolada. Bom, esse game aqui é um game de quebra-cabeça. A gente precisa, ó, usa o botão, ele vai dar meio que um tutorialzinho rápido pra gente aprender a jogar, tá bom? Vamos lá, usa o botão de deslize, desculpa gente, usa o botão de deslizante para voltar e avançar no tempo. Ou seja, nós vamos pegar esse botãozinho que tá mostrando aqui e vamos pra frente e pra trás pra gente desvendar o Enigma. Bom, pra frente, ih, vai ficar barbudo, mas vamos lá. Ó, toque nas dicas para concluir o nível. Deixa eu botar aqui pra trás. Opa, aqui o cara tá com o pescoço cortado. Vamos lá, vamos tocar no Enigma. Ok, que seria o pescoço, que é onde foi o acidente que fez com que ele morresse. Oi, eu sou o Mon. Mon, muito prazer. Bom, aqui tá pedindo aqui pra gente assistir comercial pra gente ganhar um din din. Eu não vou assistir comercial agora, gente, porque senão o jogo acaba ficando chatinho, tá? Mas o ideal é vocês assistirem, porque vocês vão ganhando as moedinhas pra trocar por alguma coisa lá na frente, que eu ainda não sei. Então vamos lá. Primeiro dia, bônus de login diário. Legal, né? Ideias aqui de moedinha. Vamos jogar nível 2. Toque no que causou a morte. Bom, antes da gente tocar no que causou a morte, a gente tá vendo aqui a cena. Você tem uma dica grátis. Eu não queria usar essa dica. Deixa eu ver se ele vai. Ele vai pra frente. Eu não vou usar essa dica, tá? Olha aqui, a gente tá vendo aqui, ó. Uma munição, né? Uma bala de revólver, seria isso? Sendo atirada aqui. Então vamos voltar aqui, ó. Então o que matou ela foi aqui, ó. Foi a cadeira. Foi? Vamos lá. Ai, foi a tesoura! Ó, vamos adiantar. Então vamos clicar. Legal, a tesoura que matou ela. Ó, nós adiantamos. Cheio de bola. Entrou um comercialzinho básico. Errado, né? Entrou um comercial e agora tá pedindo aqui pra eu ganhar 75 pra assistir o comercial. Vamos ver o que o gatinho falou. Essa foi moleza, né? É, foi moleza, gatinho. Vamos pro próximo, ó. Não ganhei recompensa nenhuma. Eu continuo com 10 ali. Então o ideal realmente é vocês assistirem o comercial, tá? Pra vocês ganharem a recompensa. Senão não tem graça, né? Quem viu o assassino? Ai, perraba! Vocês viram que ele tem uma tatuagem. Vamos voltar. Tem uma tatuagem ali, ó. Mano. Então vamos ver quem é o assassino. Vamos acelerar aqui. Ele morreu. Então esse aqui é o assassino. Show de bola. Bom, entrou outro comercial. Agora o negócio vai mudar de figura. Porque agora você tem como triplicar, duplicar e triplicar os seus ganhos. No calor do momento, né? No calor do momento. É, foi mais ou menos. Vamos lá assistir esse comercialzinho aqui. Mas que tem entrado um outro comercial. Vamos lá. Show. Ai, deu alergia aqui no nariz. Vamos lá. Ganhamos aqui R$7,60. Infelizmente eu não consegui triplicar, né? Alguma coisa tá mexendo. Obviamente tem alguma coisa ali embaixo. O defunto não tá mexendo sozinho. Então vamos jogar pra frente. Ele está vivo? Não. Ah, aqui, gente. Ó, ó, ó. Ó. O ratinho. Que bonitinho. Legal. Ai, gente. Esse cachorrinho é mó barato. A minha filha fica brincando. Sei que ia chover no molhado. Mas odeio ratos. Ficou engraçado isso aqui. Mas tá bom. Bom, vamos agora pro quinto nível. Gente, é legalzinho o jogo. Tirando os comerciais. Tirando os comerciais. Caramba. Você está me traindo? É claro que não. Opa. Ele está traindo ela? Vamos lá. Vamos voltar. Porque a cena já tá bem adiantada. Vamos ver por que que ela disse que ele está traindo ela. Alguma coisa ela viu. Porque a mulher não... Opa. Vamos voltar aqui. Caramba, que sem vergonha. Olha aqui, ó. Vamos ver. Isso é isso mesmo? Foi a coroa que deu um beijinho nele. Porque ele ajudou ela a atravessar a rua. Então, ele não está traindo ela. Legal. Bom, entrou mais um comercialzinho. Espelho, espelho meu. Ele está mentindo? Não, gente. Ele não está mentindo. Opa, legal. Pub desbloqueado. Então, desbloqueou aqui um barzinho. Veja a aba conquistas. Vamos clicar aqui na aba conquistas. Foi para o nível 6. Mas vamos fechar o nível 6. Vamos abrir a aba conquista. Ah, receber, ó. O meu pub. Abra a aba conquistas. Show. Vamos receber. Ganhei um troféuzinho. Legal. Então, vamos em configurações. Início, idioma, até em português. Aqui a gente pode retirar essa musicazinha. Uh, mas está legal essa música, né? Vamos deixar. Está maneiro. Ah, eu quero sair daqui. Ah, voltei. Aqui, eu vou vir para o mapa e eu retorno aqui para o meu... Vamos aqui nesse baú. Será que é comercial? Ah, não. É recompensa diária. Vamos lá. Nível 6. Show. Opa, ele trapaceou. Vamos lá. Vamos adjantar aqui. Ah, sem vergonha. Ele trapaceou, sim. Mas vamos para frente. Nós vimos aqui o cara que é atrás. Mas vamos aqui... Ó, vamos dar uma volta um pouquinho. Ah, legal. Ele trapaceou, sim, gente. Outro cara atirou. Vamos aqui, ó. A gente vai ver a cena agora do que aconteceu. Ó, com certeza ele trapaceou. Não teria por que esse cara atirar. Então, vamos lá. Ele trapaceou. Sim, ele trapaceou. Esse safado. Entrou mais um comercial. Beleza. Atirou no xerife, mas não no substituto. Legal. Atirou no xerife, mas não no substituto. Muito bonitinho esse gatinho, né? Vamos lá. Vamos ver aqui se a gente consegue fazer uma recompensazinha melhor. Ai, não consigo. Bom, recebi ali minha recompensa. Não consegui atingir, triplicar, né? Mas vamos lá. Nível 7. Gente, muito maneiro. Este é o nosso... Ai, caramba. Foi tão rapidinho. Peraí, vamos lá. O cara matou. Por que ele... Por que ele o matou? Gente, desculpa aí a cachorra. Vamos lá. Cena. Vamos voltar. Opa. Olha lá. Tem um colar ali no pescoço do cara. Este é o nosso alvo. Ah, tá. Ele falou que ela é o alvo... Esse é o assassino, o atirador. E esse cara queria que ele matasse essa mulher. Vamos ver aqui. Peraí que apareceu um cordão aqui. Coraçãozinho. Vamos clicar no cordão. Caraca. É a mulher dele. Gente, que se envergonha. Ah, entrou outro comercial. Você escolheu a mulher errada, otário. É verdade. Escolheu a mulher errada. Gente, entra do comercial, tá? Vamos passar aqui. Vamos pro oitavo. Vou tentar chegar até o décimo. Ou o décimo primeiro. Pra gente ver o que vai acontecer. Acho que liberou a roda aqui. Vamos clicar na roda. Ih, não liberou não. Não tem zero. Pra eu pegar um giro, eu tenho que se escomerciar. Ah, não. Aí é sacanagem, né? Aí não tem condição. Vamos jogar o oitavo. Gente, é maneiro esse jogo. Quem cometeu o crime? Quem cometeu o crime. Vamos voltar. Às vezes, você vai usar o botão deslizante para controlar o ambiente, como aqui. Então, vamos ver aqui. Aqui tá quente e tá frio, né? Vamos lá. Gente, acho que ele deu a travada. Vamos lá. Frio. Legal, olha. Todo mundo com frio. Agora, vamos ver aqui. Calou. Alguém vai derreter. A gente tem que descobrir quem é o assassino. Opa! Descobrimos. Essa caguida aqui. Vamos voltar à cena. A bonita aqui, ó. Aqui não é a bonita, é o bonito. Ih, é sacanagem. Podia ter feito a barba, né? Podia ter feito a barba, né? Então, vamos lá, gente. Eu vou entrar aqui. Falei sacanagem. Por quê? Criadores de jogos, de games para celular. Prestem atenção, galera. Vocês estão criando jogos. Para as pessoas jogarem os jogos de vocês. Caramba, mas evita. Eu sei que comercial é bom, porque vocês são patrocínio de comerciais e tal. Vocês ganham dinheiro com isso. Mas, gente, fica chato demais. Cada fase é um comercial. Aí atrapalha o jogo. Aí a pessoa se empolga, querendo ficar jogando, 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 jogando. Né? E cada fase tem um comercial. Aí a pessoa desanima. Esse jogo aqui é muito massa. Mas toda hora tem um comercial. Como é que vocês querem que as pessoas gostem dos jogos de vocês? Se toda hora tem uma porcaria de um comercial. Deixa pelo menos de duas em duas fases. De três em três fases. Aí entra um comercial. Então entra um comercial para ganhar um bônus. A gente tem que clicar para ganhar um bônus. Porque senão fica chato. O jogo fica chato, enjoativo. Poxa. Aí desanima. E a gente que é criador de conteúdo, que mostra os jogos de vocês. Porque a gente não está sendo pago para mostrar os jogos de vocês. Vocês estão pagando a gente. E a gente está divulgando. As pessoas vão ficar sabendo que o jogo de vocês tem uma penca de comercial. E não vai baixar. Simples assim. Entendeu, gente? Então, pô. Usa a cabeça de vocês. Né? Vamos lá. Voltando aqui. Por que ele morreu? Vamos ver por que esse cara morreu, gente. Vamos voltar à cena. Não, vamos adiantar à cena. Uma senhora, um cachorro. Opa. Uma mulher com o celular. Por que ele morreu, gente? O que é essa mulher? Celular. O que tem essa senhora? E o que tem esse... Caramba, ficou difícil agora, hein? Vou clicar nele e ver que não vai acontecer nada. Ah, vamos no celular. Vamos no celular da bonita aqui. Celular deve ser dele. Opa. Ai, gente. Olha que situação. Ih, ele infartou. Caraca, ele infartou. Outro comercial. Vamos lá. Essa é mesmo linda de morrer. O cara viu a mulher abaixando e infartou. Vou adiantar aqui. Não vou pegar esse bônus agora, não. Vamos passar para o próximo. Quer jogar fases do capítulo especial para aguçar sua mente? Sim, eu quero. Então, vamos lá. Vou clicar aqui no gatinho. Vamos lá. Teste de cinema. Eita. Que filme é esse? Gente, eu não sou muito boa nisso, não. Caramba. Ainda mais se for coisa antiga. Aí, lascou. Laranja mecânica. Forrest Gump. Contador de história, não. Não é Forrest Gump. Náufrago também não é. Laranja mecânica. Eu vou laranja mecânica porque náufrago não é. Vamos lá. Massa esse teste aqui, ó. Que filme é esse? Ah, esse aqui é... Não sei. Agora, lascou. Coringa? Não. Que filme é esse? É o filme do Coringa, gente? Não, não é o filme do Coringa. É o filme do Batman. Batman, o Cavaleiro das Trevas. Batman e Superman, a origem da justiça. Gente, é o filme do Coringa? Não, não é o filme do Coringa. Não lembro do... Aquele filme, o Coringa... Não, gente. Não é. Batman, o Cavaleiro das Trevas. Não sei, gente. Mas vamos ler. Ah, acertei. Entrou outro comercial. Que filme é esse? Interestelar. Interestelar. Uma. Audicéia no espaço. 2001. Perdido em Marte. Caraca, gente. Não sei. Será que é perdido em Marte? Vou botar perdido em Marte. Não sei. Caraca. Interestelar. Lascou. Quer uma segunda chance de jogar de novo? Você terá uma segunda chance depois que assistir a uma propaganda com recompensa. Ai, vou assistir. Bom, comecei a assistir. Então vamos lá. É interestelar, né? Ué, gente, não. Ah, errei de novo. Não, chega. Parou. Era o de baixo. Eu falei que eu era ruim nesse negócio. Porcaria. Ah, ele fez um X aonde também não era. Só tinha ficado o que... Ah, entendi, gente. Eu que dei mole. Eu não prestei atenção. Eu cliquei no de baixo, que era o errado. O de cima tinha aparecido um X. O do meio foi o que não apareceu nada. Então era pra ter clicado no do meio, que era o de 2001. Gente, eu sou péssima em nome de filme. Sério, sem brincadeira. Eu vejo filme, eu até gosto. É raro gravar nome de filme. É muito raro. Ainda mais os filmes que eu não gosto. Eu não ligo muito, né? Então vamos lá. Recompensa da Lápide. Ah, eu não vou pegar, não. Vou continuar. Vocês pegam. Pra vocês assistirem comercial. Então vamos lá. Chegamos no nível 10. Ela deve dizer aceito. Ela deve dizer aceito, gente? Vamos ver se ela deve dizer aceito. Eu acho... Ih... Eu não sei, não. Vamos clicar no celular pra gente... Ah, ela deve dizer aceito, gente? Não, ela não deve dizer aceito. Porque ele é um safado. Isso aí, sem vergonha. Eles já vão começar bem assim, né? Não, não vão começar bem assim. Porque ele já tá começando a trair ela. Antes de pedir, antes de casar, já tá começando a traição. Então vamos lá. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Nível 11, nível 11. E se você gostou da gameplay, você já deixa seu like. Quem matou o marido dela, gente? Quem matou o marido dela? Vamos aqui pra trás. Pra ver o frio. O que vai acontecer? Nothing. Nada. Vamos aqui. Vamos acelerar aqui. Opa, calor. Opa! Quem matou foi o amante da sem-vergonha. Caraca! Que mulher safada, gente. Filha da mãe. Mandou o amante matar o marido. É, minha gente. Mais um comercial. E ela ainda foi ao funeral. Exatamente. Ainda foi ao funeral. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Vou terminar agora realmente o nosso vídeo. Se você gostou da gameplay, deixa seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho pra receber as notificações do YouTube. Todo dia tem vídeo novo no canal com dica de games do Play Store. No canal vão ter um pouco... Vai ser um pouco diferente também. Porque além das dicas de games... Vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha vida. porque tem a minha rotina. Algumas coisas que eu venho fazendo no decorrer do tempo, tá? Pra poder vir aqui jogar e apresentar os jogos pra vocês. Vamos lá. Quem foi enterrado vivo? Quem foi enterrado vivo? Peraí. O que eu tenho que fazer? O sino aqui... Aqui bateu o sino. Ó, esse sino aqui tá balangando. Então vamos aqui. Ai, coitado. Ainda bem que tinha um sino pra ele tocar. Se ele morresse e fosse enterrado vivo, né? Não morresse, né? Tem uma doença, isso. E passa por isso. Eu não sei se é catalepsia, isso. Não, não sei, gente. Eu não tenho certeza. Mas é uma doença que a pessoa tem e a pessoa parece que morreu. Para os batimentos, para tudo. E depois a pessoa volta. Não se sabe por quê. Mas enfim, né? Pra Deus nada é impossível. Lugarzinho ruim pra quem tem claustrofobia. É claro que sim. Tudo lugar fechado pra quem tem claustrofobia. É ruim. Vamos lá. Então é isso, galera. Até a próxima. Com mais dicas de games do Play Store. Tchau, tchau. Tchau, tchau.